Fala galera, e aí beleza? Está Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor pra torcedor passando aqui pra gente falar do Bahia. Está tudo pronto, hein? Tudo pronto pro Bahia enfrentar a equipe do Bragantino pela rodada 25. Rodada 25 que começa hoje, sábado, às 18h30. É o primeiro jogo 18h30 e vai até o domingo com os últimos jogos às 18h30. Mas antes, é claro, aquele nosso pedido, aquele nosso chamamento básico. Se você não é inscrito no nosso canal, ajude a gente. Inscreva-se no nosso canal, nós estamos querendo chegar aos 6 mil inscritos e aí, se você não é inscrito, vai ajudar bastante a gente, beleza? Se você já é inscrito, aquele nosso muito obrigado e um lembrete. Deixa o like pra gente aí, ó. Começou a assistir o vídeo? Antes que você esqueça, você pum, vai lá, senta o dedo no like que já ajuda, já dá muita moral pra gente. Valeu? Vamos lá, vamos começar a falar da rodada e começar a falar do Bahia, valeu? Começando a falar do Bahia, né? Começando a falar do nosso tricolor. Soltando as imagens aí do treino do nosso Bahia, né? O time do Bahia fez hoje, nesse sábado, o último treino visando a partida do domingo contra a equipe do Red Bull. Treino hoje foi um treino tático, né? Treinamento tático para todos os jogadores. O Rogério Senne pegou todo o elenco, né? Claro, elenco disponível para o treino e dividiu esse elenco em duas partes, né? Fez um treinamento no campo inteiro, em campo aberto e dividiu esse elenco em dois. E aí, o treinamento de hoje, o Rogério Senne trabalhou com situações de jogo nos dois times. Que bom, né? Bom a gente saber que o Bahia está treinando situações de jogo, porque de vez em quando o Bahia dá umas vacilatas lá, mas aí o Rogério Senne hoje, como último dia, treinou situações de jogo no nosso esquadrão. Na segunda metade do treino, né? Treino hoje, sábado, jogo, domingo, não tem muito o que fazer. É aquele treino leve e o tradicional rachão, coisa para descontrair para o dia do jogo, né? Na segunda parte do treino, o Rogério Senne aí fez uma parte também, né? Trabalhando defesa, jogadores da parte de defesa. A segunda parte, o Rogério Senne... Na segunda parte do treino, o Rogério Senne pegou uma parte do grupo da equipe e trabalhou finalizações, certo? E uma outra parte da equipe trabalhou o aperfeiçamento da parte técnica. Então, Rogério Senne fez um treino tático em campo aberto com todos os jogadores e na segunda metade do treino, ele fez ali um treino de finalizações e um treino técnico para os demais jogadores. O importante, né? Lateral Gilberto, né? Lateral Gilberto participou do treinamento normalmente, treinou com a equipe, provavelmente viaja aí já com o tricolor. Biel ainda não viaja com a equipe, ou seja, Biel continua o tratamento, é o mais provável que Biel não viaje com o time e só venha a ser liberado para estar no banco para o jogo da volta da Copa do Brasil contra a equipe do Flamengo, jogo da volta. Então, time do Bahia já viaja, nesse momento já está, né? Já está em caminho, ou quando você estiver assistindo esse vídeo, já chegou em Terras Paulistas, aonde no domingo 18h30 enfrenta o Red Beavis Bragantino, beleza? Então, amanhã a gente fala mais do Bahia, amanhã a gente fala mais desse jogo, valeu? Para a gente finalizar o nosso giro de notícias, vamos falar um pouco da rodada, né? Rodada 25 que começa hoje, começa no sábado e já tem jogo às 6h30. Vamos botar na tela para vocês aí, rodada... Tá aí na tela para vocês, a rodada 25 que começa hoje, né? Começa no sábado com o jogo Cuiabá e Criciúma, certo? E, né? Jogo de abertura da rodada 25, o grande jogo do dia, né? Grande jogo da rodada, na verdade não é nem o do dia, é o jogo da rodada. Tudo bem, não é o jogo mais importante para nós, tricolores, mas esse é o grande jogo da rodada, rodada aqui, ó. Fortaleza, o líder do campeonato contra o Botafogo, o segundo colocado. Então, esse jogo aqui não é somente um jogo de seis pontos, é o jogo que vale a liderança. Fortaleza vai ao Newton Santos tentar vencer o Botafogo em casa para manter a liderança, tá? A gente tem também um outro jogo bacana, 11 horas da manhã, Grêmio Atlético Mineiro, lá no Rio Grande do Sul, né? Às 11 da manhã nós temos também o Cruzeiro enfrentando a equipe do Atlético Goianiense. Na parte da tarde, o único jogo que nós temos às 16 horas é o jogo do Corinthians e Flamengo. Como a gente vai ter uma data FIFA, nós não vamos ter rodada na segunda-feira, nós não teremos a última rodada na segunda-feira, todos os demais jogos serão aqui, ó, às 18h30 horas. Então, 18h30 horas, o nosso Bahia enfrenta o Red Bull Bragantino, o Fluminense no Rio de Janeiro joga contra o São Paulo, no Paraná, o Atlético Paranaense enfrenta a equipe do Palmeiras, Juventude enfrenta a equipe do Internacional e o Esporte Clube Vitória em casa joga contra a equipe do Vasco. Então, semana cheia de futebol, futebol no sábado, dois jogos, futebol no domingo, aí oito jogos, a quantidade de jogos restantes, todas, vai ficar para o domingo. E, né, claro, para a gente não esquecer o campeonato, ó, pontuação tá aqui, Fortaleza 48 pontos em primeiro, Botafogo em segundo com 47, é, um jogo a mais, Fortaleza devendo um jogo aí, Palmeiras com 44, Flamengo com 44, São Paulo com 41 pontos e o Bahia com 39 pontos. Bahia precisa aqui vencer, precisa pontuar, porque corre o risco de perder uma posição na tabela, em caso, né, de um triunfo aí da equipe do Cruzeiro, certo? Vasco em oitavo, Vasco jogando contra o Vitória, se vencer continua em oitavo, mas se perder do Vitória, corre o risco aqui de perder uma ou duas posições no campeonato, tá? Atlético Mineiro com 30, Atlético Paranaense com 29, Internacional com 29, né, mas Internacional ainda com 21 pontos, nós estamos na rodada 35, Internacional ainda tem, ó, três rodadas, né? Vai jogar quarta, mas tem três rodadas ainda devendo, ou seja, nove pontos aí, daria uma posição razoável para o Internacional. A gente tem Criciúma com 28, Juventude com 28, Juventude com 28 também, Grêmio com 27 pontos, Grêmio que já saiu da zona, da parte ali do Z4, né, Bragantino com 27 pontos também, Fluminense com 24, e aí Fluminense com 24, ainda brigando, sentindo o aroma do Z4. A gente tem Vitória na zona do repartamento, Vitória com 22, Corinthians com 22, Cuiabá com 18 e Atlético Goianiense com 18. Atlético Goianiense está com a rodada completa, Vitória e Corinthians com as rodadas completas, apenas o Cuiabá aqui está com duas rodadas a menos, então, matematicamente, teoricamente, o Cuiabá poderia sair, o Fluminense também, então, Vitória e Corinthians em situações ruins, tá? E é isso aí, tudo pronto no Bahia, Bahia pronto, vocês viram aí os jogos da rodada, vocês viram a classificação, agora é rotar os dados, torcer pelo nosso esquadrão, torcer pelo triunfo no nosso Bahia e, claro, torcer por o máximo de tropeços para que o nosso tricolor consiga aí ganhar uma posição e sair melhor nessa rodada, beleza? Está de quadrão, a gente agradece, fica por aqui. Um abraço e já fui, papá!